Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo. Aleluia, eu vou adorar a casa do Senhor desde o dia e a praça do tempo, aleluia, e aprender a palavra de Deus. Aleluia, eu vou adorar a maquina sobre o Senhor dos anos desde o dia e a praça do tempo. Tchau, tchau.